Uma senhora ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta. A vítima atravessava a rua quando acabou sofrendo o impacto da moto. Ela foi socorrida pelo SEAT do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital com suspeita de fratura na clavícula. O acidente aconteceu na Avenida Tupi, por volta das 19h, na zona sul de Pato Branco. O motociclista não se feriu e dispensou o socorro médico.